Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é a Game of Thrones pra vocês, dessa vez mais uma vez Need for Speed Boost Wanted para Gamecube, rodando aí liso no Android, isso mesmo galera Quase que não sai aqui, deu uma engasgada Lembrando que, mais uma vez galera, já falei isso em alguns outros vídeos Está funcionando bem sim o gameplay, tá? A questão do... Do... como se diz Das cutscenes Não está rodando muito bem, certo? Mas, isso não impede nada o gameplay E vocês vão ver aí na íntegra, como é que está rodando, beleza galera? Então bora lá Lembrando, ó, modifiquei meu carro, ficou top Deixa eu ver se tem bastante brilho aqui Então bora lá Já acho que eu já coloquei nitro no carro, né? Já modifiquei um pouco Vamos ver se a gente consegue jogar pelo menos uma... uma corridinha Aí a gente zera o... um gameplay aí que eu estou com... Putz, esqueci isso aqui, isso aqui não tem nada a ver do que eu estou fazendo Não meu, não é para fazer isso aqui Estou fazendo isso aqui errado Nem sei o que está acontecendo aqui, já estou... Ó, vum, 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 vum... Sete milhas, né? Eu acho Como sempre, boa música, né? Depois, mais para frente, eu vou estar modificando a playlist para estar tocando só música top Ó, 94 km por hora, milhas por hora, né? Opa Ó Vixe, esse comando responde muito bem, cara É bacana demais isso Nossa, olha esse motor, cara A gente pensou em um carro desse sim Um carro desse aqui, o cara, vixe Viu por hora Aí, agora vai Agora vai ou vai? Eu lembro também que tinha como buzinar, né? Só que... Não, tem como tem Eu não sei qual botão aqui que aperta Não sei se eu configurei certo o controle para estar buzinando Mas não tinha como Se eu não me engano, né? Faz tempo que eu não jogo isso aqui Agora eu comecei a jogar para o Android, né? Meu celular está dando uns probleminhas, galera Mas... Eu acho que não vamos ter problema no gameplay, não Pelo menos eu espero Está cheio de coisa no meu celular E estou usando o gravador de tela também Está consumindo muita memória RAM dele Por que eu não estou usando o... O turbo, meu irmão, ó O bolinho do turbo é da hora demais, ó Top É isso, filho 100 km por hora Aqui já vou ter que soltar um pouco o acelerador Criar um pouquinho aí, ó Vixe, curva perfeita O bom de carro não muito modificado, galera É modificado É que você tem um total controle sobre ele Pelo menos aqui no Need for Speed no Stu Hunter, né? Não sei quanto relação aos outros Reação aos outros, acho que não é tão assim, não Eles tentam fazer o máximo possível realista, né? Não, fica tão real que às vezes fica até meio sem graça Você não está ganhando jogar direito, sei lá No sentido de jogabilidade, tá? O gráfico tem que ser real mesmo Tem que ser bem legal Tem que ser bom Acho que é só jogar... Ah, isso aqui é da hora Esse cara vai comer poeira Putz, só falar Eita, vai, vai, vai Só falar, meu Tu distrair ali Então vai Putz Pô, meu Que zica, velho Eu vou por aqui, cara Eita, poxa Aquele ali bateu feio, hein? Eu acho que está dando umas travadinhas, galera Antes não estava, não Eu acho que é porque está muito... Estou usando muita coisa no meu celular Aí está dando umas travadinhas Mas está funcionando aí direito Bom, pelo menos eu estou achando que está travando Depois vocês comentam aí embaixo Se está travando mesmo ou não Para me ajudar para eu estar... Pô, meu, eu estou em quarto lugar, velho Aí são três voltas Não fiz nem a primeira Primeiro, vou deixar encher o nitro, certo? Demora um pouco para encher o nitro Tentar não bater mais Pegar atalho E vamos que vamos Oh, 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 freia, freia Tá, primeira volta, certo? Ainda tenho chance Eles estão tudo ali, ó Se eu não bater nenhuma vez Eu tenho uma chance Ali tem uma curva para a direita Certo Ah, sim Tentar me manter na pista Vai, se manter na pista, meu O negócio é se manter na pista Se manter na pista A velocidade mantém Agora se saiu da pista Já era Aqui tem que dar uma acelerada Friar um pouquinho Turbo Agora deixa em seu turbo aí Sai da minha frente, Zé Ruelo Sai daí, ô Ô, cara chato Sai daí, moço Vai, sai daí Sai daí Olha, mano De novo, cara Não posso bater nele aqui Tem que bater nele Tipo, jogando ele para fora Tipo, agora Olha, mano Ainda estou em terceiro lugar Estou colado no outro ali, ó Tenho chance Se eu não bater nenhuma vez agora Eu acho que ainda tenho chance ainda Usando turbo, ó O filho da mãe Usando turbo, ó Aí, em primeiro Se eu manter Tenho que manter Concentração, concentração Se eu não manter aqui Se eu não manter Eu estou ferrado Desacelera, desacelera Perdendo o controle do carro Não bate não Não bate, velho Ah, mano Olha aquele negócio ali Putz, me alcançou Que merda, velho Deve ser o sono Deve ser o sono O sono da coxa Gravando tarde Não, não vou bater ele não Sai fora Deixar o nitro encher então, né É o que dá para fazer Ainda dá para eu recuperar ainda É só não vacilar Concentração Ó, apelendo o controle do carro Ó, ó, ó Isso, ó Mantenha-se na pista O nitro eu não vou usar Agora Vou deixar encher mais um pouco Deixar para um momento Tipo agora Sai daí, ó Sai da minha frente Ah, aí sim Vamos ver agora Se eu me engano Essa curva É, eu vou ter que dar Uma freadinha nela Isso Ah, não vou bater de novo não Da outra vez Eu fui para a esquerda, né No atalho que teve lá Dessa vez eu vou tentar Ir para a direita Nossa, a tela é bem grandinha, hein Vamos que vamos aí Um dia eu já estou pensando aí Mais para frente Talvez estar fazendo live, galera De Free Fire Talvez PUBG Algum jogo assim de mobile, né Sei que tem muita gente que gosta Né Aí se vocês quiserem aí Comentem aí embaixo aí Que eu vou estar trazendo para vocês Eu não sou muito bom não Mas aí eu chamo mais algumas pessoas Que manja E a gente vai jogando Quem sabe até vocês mesmo Que estão aí me ouvindo Podem estar jogando comigo também Um dia aí Claro que tudo isso é um pensamento, né Vai depender de vocês Pô, meu Esse carro é chato Eu acho que é o mesmo carro Da outra hora, quase Eu tenho que chegar na frente dele logo Senão eu vou perder Olha, mano Que Zica, cara Ah, perdi, cara Última volta Perdi Cheguei em último lugar Ah, não tem problema Eu aperto o restart, ué Fazer o que? Perdi um Agora vai Dessa vez vou Concentração total aqui agora Primeiro Desgastar logo Todo o nitro Que o nitro recupera Vamos que vamos Dessa vez eu vou acelerar mil agora Mil por hora Bora, bora, bora Hum, da hora essa parte Olha um atalho ali, ó Aquilo ali com certeza É um atalho bom Eu vacilei Deveria ter pegado Já deixando a cara do gol Na próxima vez Vou tentar pegar ele Embora tenha Uma arapuca ali Meio grande, né Você bater ali Também você fica preso Meio que preso, né Não fica Tem como escapar Mas Dá uma atrasada boa Não vai bater nesses negócios aí não Você perde uma velocidade do caramba Isso aí Cadê, ó Tá cheio o nitro Então bora de nitro Acelerar isso aí, meu Aí, ó Cento e vinte e seis Cento e tinta milhas por hora Desacelera, desacelera Opa, opa Não, não, não Vai, vai, vai Desbaixou, mano Os caras vão me recuperar Não bate ali não Bate ali não Aí Da outra vez Eu bati o carro aqui, né Eu vou tentar fazer o possível Pra manter na esquerda aqui, ó Aí, isso Curva boa Curva perfeita Aí Uma forma boa também É desacelerar e virar, né Aí ele responde bem os comandos Soltar um pouco o acelerador Pra responder mais rápido os comandos Ó um atalho ali, ó Tá Até agora Até agora eu não bati Batida feia Peguei uma batida feia aí Tá Nitro Para um pouquinho Solta o acelerador Perde um pouco de velocidade Mas pelo menos você não perde o controle do carro Que nem agora aí, ó Ah, eu acho que pra cá é melhor Não, 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 não Não, bate não Bate não Pô, meus caras estão me alcançando, velho Ah, perdi uma vez Posso perder de novo, não Sai daí, meu Tô louco, velho Vai, vai, vai Aí, aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Briga, briga, briga Briga Aí, isso Aí, agora só manter o acelerador E vamos, vamos reto Vamos reto Não bate não Aí, isso Mantém, mantém Mantém aquela curva ali Agora eu vou ter que soltar um pouco o acelerador Pra pegar o controle Aí, isso Aí, de novo Aquele Putz, mano Você vai Turbo, turbo, turbo Recuperar as velocidades Vai, vai, vai Daí Opa Dois dos três Só tem mais uma volta aí pra fazer, ó Essa tela aqui Tá mais difícil mesmo A cada A cada equipe Que você vai derrotando Vai se tornando mais difícil Eu não sei nem Ai, caramba Eu não preciso salvar isso aqui Não tem problema Ainda tem mais uma volta ali Pra fazer Eu fui falar Acabei me distraindo Deixa eu ver Vou tentar ganhar agora Se eu não conseguir Tem que encerrar a live Essa jogada Bom, tem dois aqui Vou passar esses dois Facinho Agora o K.R.U. Tá lá na frente É o Zé que chegou na minha frente lá Aquele ali, ó Não Quero ver agora Pegar ele ali Vou derrubar ele A vingança Nunca é plena Matar homem e venena Mas nesse caso Não mata não É ele que vai morrer mesmo Só música boa Vai, vai, vai Mil por hora Mil por hora Mil por hora Tuba o máximo Olha ele ali, ó Ah, meu irmão Vou te passar Toma Agora é minha vez Esquerda, direita Esquerda, direita Marcha 4 118 milhas Por hora 118 milhas Acho que ainda dá pra se controlar Chegou a 120 130 Né Quando chegar a esse nível aí Aí já era Aí molhou Não vai bater de novo não Vai Turbinho Desacelera Aí Nossa, velho Ó Agora vai Agora vai Quase é perdendo essa Vamos ver Tem um lugar que eu sempre bato É ali Ali Não sei que zica Que dá Vai derrapa Aí O vídeo tava quebrado Ufa Consegui Perdi a primeira Mas Salvou aí na segunda Essa música é top Bom Vou ter que ir lá Pra salvar Pra salvar Mas É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Perdi ali no começo Né Mas Importante que mesmo Mesmo perdendo ali o começo Eu acabei ganhando no final Né Isso que é o interessante Vamos ligar aqui o GPS Vamos ligar aqui o GPS Eu vou tentar voltar pra safe house Né Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí do gameplay Se gostou já vai deixando aquele like maroto Compartilhando aí Se inscreve aí no canal galera Pra ajudar Tá E Comenta aí embaixo Se vocês querem Que eu traga aí PUBG Free Fire Né Esses jogos assim Aí eu vou Tá Trazendo pra vocês Né Vocês se quiserem Eu tô trazendo aí pra vocês Beleza Vamos tentar Vem a polícia aqui Primeiro né Famosa polícia aqui Que ainda tem umas coisinhas Pra fazer ainda Bora lá Uma coisa interessante Essas armadilhas aqui Cadê a armadilha Armadilha tá do outro lado Tentar matar esse Destruir esse É Vamos ver se isso aqui funciona Vou ficar aqui parado Tá ali ó Aqui ó Então vem então Então vem então policial Toma Que merda cara Ah tem mais uma armadilha ali Tem mais uma armadilha ali ó Tem mais uma armadilha ali Pera aí Aqui ó Aí vai ficar escondido aqui Bom galera Acho que eu não tenho mais O que fazer aqui Muito obrigado por tudo Todos aqueles que acompanharam O vídeo até aqui Obrigado por tudo E até mais Tchau E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.